Olá, pessoal! O assunto de hoje é recursividade. Denominamos uma função ou método recursivo aquele que tem a habilidade de chamar a si mesmo para resolver uma questão. É como se fosse um fractal que se replica em escalas progressivamente menores. Por exemplo, o clássico de função recursiva é o cálculo do fatorial de um número. Fatoriais são muito usados em análise combinatória. Exemplificando, o fatorial de 4, representado por 4 pontos de exclamação, ele é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse 5 fatorial, seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim por diante. Sendo que, coisa de matemáticos, convencionou-se, pelo uso que se faz dos fatoriais, que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. Então, um dos jeitos de calcular o fatorial é esse aqui. Pega isso aqui, você faz um for, 4 vezes 2 vezes 6 vezes 1. O outro jeito de calcular o fatorial seria o seguinte. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. 4 fatorial é igual a 4 vezes... O que é 3 vezes 2 vezes 1? É 3 fatorial, não é? Então, 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial e assim por diante. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial e assim vai. Então, o cálculo dessa rotina é esse aqui. Essa rotina fica muito simples. Então, esse método seria isso aqui. Está vendo? Se o n recebe um n, que seria aqui no caso o 4. Então, se o n for menor que 2, volta a 1 por causa da convenção. Se não for menor que 2, o que faz? Ele multiplica n por fatorial de n menos 1. Agora, esse fatorial aqui, quando for chamado, ele vai chamar com valor, vai ser n menos 1. Então, ele vai chamar a si mesmo, passando o argumento 3 e assim por diante. Como vocês veem, se você não tomar algumas providências, isso aqui vai gerar um loop infinito. Está certo? A retorna fatorial vai chamando sempre. Só que o que faz sair do loop é que quando chega a menos que 2, ele dá retorno igual a 1 e para de chamar. Está certo? Então, aqui é onde dá o stop dessa recursividade. É o ponto de parada que ele tem. Esse ponto aqui, esse ponto de parada aqui, recebe o nome de codebase ou basecase. Eu nem sei como é que chama isso em português, mas é verdade. Então, nós escrevemos essa função aqui com alguns detalhes mais de acabamento. Está mudando o try aqui, catch para erros, etc. Escrevemos essa função e fizemos um programinha aqui que vai chamar essa função para testar. Então, essa função aqui é muito simples. O que ele faz? Console.WriteLine.HelloWord. Entra um número maior que zero. Porque fatorial não faz sentido para números negativos. Entra aqui um número inteiro maior que zero. Aqui ele faz uma modificação. Vê se o valor que foi digitado, o número que entrou aqui, é aceitável. Então, ele testa o que foi entrado e ele vê se isso aqui consegue transformar no número inteiro. Se passar nisso aqui, nesse tryPass, beleza. Ele calcula o valor do n que a gente recebeu e ele checa se n mal quiser. Só isso. Depois, o que ele faz aqui embaixo? Console.WriteLine. Igual fatorial de n, para dar um display lá fora, né? É fatorial, é agora isso aqui, entre conchetes aqui, fatorial de n. Ou seja, ele vai chamar aquela função lá. Ok? Então, vamos executar isso aqui para a gente ver como é que a coisa funciona. Então, está aqui. Hello World. Entre um número inteiro, é maior que zero. Então, eu vou entrar, por exemplo, o número 1. Resultado fatorial de 1 a 1, está certo, então. Entre 2, fatorial de 2 a 2 está certo. Entre 3, é 3 vezes 2 vezes 1, é 6 igual a 2, está certo. Entre 4, 24, também está certo. Entre 5, 120. Bom, esses números vão crescendo em uma proporção muito rápida. Quando chegar, por exemplo, o número 20, o fatorial de 20 já é um número enorme aqui, está vendo? É esse numerão todo. Se eu entrar fatorial de 21 aqui, ele está dizendo assim, uma operação aritmética resultou em overflow. Por quê? Porque 21, o resultado dessa função aqui, o resultado desse fatorial aqui, ele volta em long. Long já aceita números bem grandes, mas 21 fatorial já é maior do que um long pode representar. Então, aqui ele deu um estouro, deu um overflow aqui. Então, a gente pôs esse cheque aqui. Então, essa nossa rotina aqui só vai calcular fatorial de números até 21. Se você precisar de números maiores que eles, você vai ter que usar outros recursos, como mudar para decimal e assim por diante. Bom, agora o que eu quero mostrar aqui agora é o seguinte. Vocês estão reparando aqui no código que aqui tem um try, try catch, né? E estão reparando aqui que aqui também tem esse cheque daqui, está vendo? Então, o que esses números fazem? Então, olha, eu vou retirar o cheque aqui desse código nosso aqui, e nós vamos ver o que acontece. Vou transformar isso aqui em comentário. comentou aqui e comentamos aqui, ok? Vamos executar de novo. 1 igual a 1, 2 igual a 2, continua funcionando, certo? Agora, 20. Lembra que 20 dava para fazer, né? Fatorial de 20 é isso aqui. Agora, eu vou entrar 21 aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele não deu erro e apresentou um resultado absurdo. Por quê? Porque quando você está trabalhando com números aritméticos, se você não tomar algumas providências, ele não cancela o seu programa, mas ele elimina os bits de mais alta ordem. Então, o que aconteceu é que ele cortou, ele truncou o valor que foi para o campo de número inteiro e apresentou esse resultado aí com o resultado truncado, ou seja, um resultado completamente maluco, né? Por exemplo, 22 aí também. Se você pegar, por exemplo, o fatorial inteiro, 66, resulta zero, como consequência desse processo de truncar que ele faz, acabou resultando zero. Então, vocês viram que foi só tirar esse cheque daqui, ó, e mesmo com o try-catch aqui, não colocando esse cheque daqui, ele deixou passar erro. Então, o try-catch não pegou esse tipo de erro. Então, o que vamos fazer agora? Vamos testar só para mostrar como é que funciona. Eu vou tirar o try-catch e deixar o cheque, tá? Vamos, então, executar o programa novamente sem o try-catch. Então, 1, continuando no resultado certo, 2, 3, tudo bem? Essa questão do overflow aqui, tá dando, não é por causa da recursividade, tá? É por causa do processo como o C-sharp faz as contas. Isso aqui aconteceria em outro ambiente que não de recursividade, tá? Bom, então, tá aqui. O cheque tá ligado aqui, tá certo? Agora, não tem o try, né? Então, por exemplo, quando eu chegar em 20, o que vai acontecer aqui, ó? Ele gerou normal, um número grandão, que é o máximo que ele consegue fazer, pela nossa experiência. 21, a gente sabe que vai gerar o maior número que o nosso campo numérico lá consegue acomodar. Então, quando eu botei aqui 21, o que aconteceu? Tá vendo? Agora, eu botei o cheque. Tá com o cheque daqui. Não tem o try, mas quando ele passou por aqui, ele acusou a exceção. Lembra que na experiência anterior, ele votou um número maluco e não deu interrupção. Simplesmente fez uma conta errada. Perigosíssimo isso, né? Não te avisa e faz uma conta errada. Um negócio muito sério isso. Bom, então, aqui a gente sabe que deu um erro. Então, quer dizer, o checker, então, tem essa função de fazer o... Pegar esse erro, não deixar ele passar, tá? Então, se você não quer sofrer o risco de fazer uma conta errada dentro do seu programa e seguir com o programa normalmente, você pode envolver em checker aquilo que você... Aquela região do cálculo que você quer que ele verifique. Lembre-se do seguinte só, hein? Ele vai checar se deu estouro de campo dentro do que está entre esses dois colchetes aqui. Se aqui tiver uma função que chama a função que está fora, ele não verifica, ele só verifica o que está aqui dentro. Isso porque ele resolve isso aqui em tempo de compilação e ele só vai gerar o código necessário para verificar se deu estouro de campo do que está aí dentro desses colchetes, tá? Agora, se você quer que ele faça isso para o programa inteiro, você pode colocar isso aqui, não só no checker por região, mas você pode colocar isso aqui como a opção do compilador. Então, está vendo esse comando que está aqui? Esse setting que está aqui, eu vou dar uma cópia nele. Dê um ctrl-c aqui para copiar. Aí, o que a gente faz? Você pode vir aqui e você entra aqui, Open Folder in File Explorer, tá? Abrimos aqui. Esse folder aqui. Agora, aqui dentro, então, a gente tem aqui, CS Project. Aqui, vamos editar esse campo aqui. Open with Notepad. Então, aqui é como ele está setado. Então, o que nós temos aqui? Property Group, Output, etc. Target Framework, Net Set. Estamos trabalhando com Net Set, hein, pessoal? Não vai testar a mesma coisa em outras versões, que pode ser que não funcione. E aqui, aquela função que a gente separou lá em cima, que nós copiamos de lá, eu estou dando um paste aqui embaixo, e essa função eu estou setando aqui como o True, Check for Overflow Underflow, tá? Então, quando eu ligo essa opção aqui, o que vai acontecer? Eu vou salvar isso aqui, tá? Então, eu alterei o CS Project, tá? E agora, quando eu... Vou tirar esse check daqui de novo, olha. Transformei o check em comentário, e aqui em comentário também, tá? Agora, quando eu compilar, ele vai compilar com essa cláusula aqui, efetiva agora. Então, vamos lá. Com essa cláusula agora em vigor, e vamos ver o que acontece. Então, quando eu dei aqui 1, funcionou normalmente. 2, funcionou normalmente. Quando eu dei o 20, ele funcionou normalmente. Agora, eu vou mudar o 21, que é o número que vai estourar o campo. E lembra-se que quando a gente não tinha esse check daqui, ele passava reto. Então, agora, se eu colocar 21 aqui, agora, o que vai acontecer? Ele assinala o erro, mesmo sem a keyword check, ele está delimitando um contexto, tá? Então, mesmo sem o check delimitar o contexto, ele pegou o erro, porque agora o contexto passou a ser do programa inteiro. Agora, se eu fizer a mesma coisa aqui, lembra que o try-catch passava reto? Vamos colocar o try-catch em vigor outra vez. Descomentei aqui. E agora, aqui embaixo, vamos descomentar de novo. Descomentamos esse pedaço aqui outra vez. Vamos encerrar o programa e executar de novo. Então, estamos executando o programa agora com try, mas sem o check local, sem o contexto local, mas sim com a cláusula do compilador ligado. Então, o que vamos obter aqui? 1, funcionou. 2, funcionou. 20, funcionou. 21. Bom, agora vamos ver o que vai dar. Está vendo? Ele não deixou passar aquele número, aquele resultado errado que vinha das outras vezes, lembra? Que ele deu aqui um número menos, não sei quanto. Isso não acontece mais, porque agora é como se esse check aqui tivesse codificado para o programa inteiro. Pessoal, então, essas eram as duas coisas que eu queria falar. O que é recursividade? Como é que funciona? E essa questão aí que eu achei importante lembrar, porque isso aí pode causar surpresas do General Deves, de coisa fazendo conta errada e não acusando ele, tá bom? Grande abraço, vamos em frente.